O meu namorado conseguiu no mesmo dia partir um telemóvel, perder umas chaves do carro e o multibanco e nós ficarmos sem nada em Madrid. Oi, giros e giras deste país, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar e antes de vocês repararem, eu vou falar de uma maneira assim um bocado estranha porque eu tenho uma hábita gigante outra vez na boca e já, custa-me a falar e a dar beijinhos, dou tipo assim beijinhos às pessoas para não tocar aqui. Isto foi ridículo, shame on me, mas vamos então ao que realmente interessa. Quem me segue no Instagram viu uma fotografia que eu publiquei a fazer assim um bocado de clickbait para este vídeo que contava resumidamente a história do que me aconteceu a mim e ao Ruben no Parque Warner em Madrid. Se ainda não me seguem no Instagram, sigam-me, Inês underscore Faria underscore. E se ainda não subscrevem o canal, subscrevam-me antes deste vídeo começar porque vai valer a pena. Então, eu e o Ruben decidimos ir para Madrid. Ficou uma coisa um bocado em cima da hora e decidimos que uma das coisas que queríamos fazer em Madrid era então ir ao Parque Warner. Então, no dia anterior comprámos os bilhetes pela internet. Ficou mais ou menos a 53€ por pessoa aos mais interessados. E no dia a seguir, lá fomos nós. Chegámos ao Parque Warner, tudo muito bem. Estávamos mega felizes por estar ali. Eis que o primeiro divertimento no qual... Ao qual nos submetemos foi então a montanha-russa do Super-Homem. Para quem não sabe, o Ruben tem muito medo de montanhas-russas e eu sou toda destemida. Quer dizer, eu tenho medo, mas eu adoro pôr-me à prova. Portanto, eu insisti-lhe com o Ruben para irmos primeiro àquele e o Ruben lá foi. A montanha do Homem... É do Homem-Iranha, que disparate-se. A montanha do Super-Homem, para quem o conhece, tem muitos loopings. Mas o Parque Warner tem mesmo os cacifos. Antes de entrar na atração, os cacifos estão abertos. Depois vocês põem as vossas coisas dentro do cacifo e assim que, neste caso, assim que o carrinho da montanha-russa avança, aquilo fecha-se tudo automaticamente e só volta a abrir quando vocês chegam. Ah, importante dizer, esqueci-me de dizer esta parte. Nós pensávamos que dava para entrar com comida, então levámos mochilas para o parque. Mas à entrada percebemos que eles estavam a tirar a comida toda das mochilas. Então decidimos ir ao carro, deixar o que tínhamos de comida no carro e o Ruben disse... Olha lá, não valeu que ainda estarmos a levar as malas. E eu... Ah, já, só... Vamos só ter de andar com alas de um lado para o outro e depois pôs alas nos cacifos. Não valeu a pena. E ele... Ah, então olha, leva só o do telemóvel. E eu levei o telemóvel no bolso e o líquido para as gotas no outro. E o Ruben levou o telefone dele com o cartão de multibanco, a capa do telemóvel, e levou as chaves do carro. E pronto, voltando ao que eu estava a dizer. A montanha do super-homem, para quem me conhece, tem muitos loopings. Eu antes de começar a andar, por acaso, verifiquei se as coisas, estava tudo no sítio, e tinha os óculos de sol. E por acaso ainda perguntei à senhora da diversão, do género, olha, posso levar os óculos na mão ou acha que vão cair? E ela até me disse, sei errar com força, não. E como eu estava a ter esta conversa, eu subentendi que o Ruben, que deu tipo um cheque nas coisas, tudo bem. Andámos, foi mega divertido, continuamos a aproveitar o parque, até que chega a hora do almoço, e nós pensamos, opa, como dá para entrar e sair, para não estarmos a gastar dinheiro aqui dentro, vamos comer o que temos no carro. Quando estamos a chegar ao carro, não tem as chaves do carro. E nós tipo, ok, não vamos desesperar, vamos já lá dentro perguntar se alguém encontrou umas chaves do carro. Chegámos ao balcão de informações, ninguém tinha encontrado as chaves do carro. E nós pudemos a pensar e dissemos, bem, como o Ruben tinha as chaves do carro, aqui no bolso, devem ter caído logo no primeiro looping. E onde é que nós demos o primeiro looping? na montanha-russa do super-homem. Então, nós dissemos logo à senhora que achávamos muito provável que tivesse na montanha-russa do super-homem. Algo que a senhora nos disse. Olha, nós não podemos parar as atrações durante o dia, portanto agora só à noite, ou até mesmo só à manhã de manhã. Ok, mas vai-se encontrar as chaves, certo? Eu não quero garantir, porque o super-homem é a nossa atração maior, ou pelo menos que ocupa mais metros quadrados de espaço, e tem ervas até um metro de altura. Por isso, muitas vezes é impossível encontrar coisas que caem para lá. Tudo bem, não vamos desesperar. Na altura pensámos logo bem, vamos ter de ir de transportes para casa, porque temos aqui o carro, mas ficámos naquela do género, não. As chaves amanhã vão se encontrar, portanto nós amanhã vimos aqui buscar o carro, e continuamos a nossa vida. Eu até tinha a minha medicação dentro do carro, tenho de tomar todos os dias, senão fico cheia de dores de cabeça e cenas. Portanto, nós pensámos mesmo positivo, claro, ficámos um bocado chateados, ao almoço ainda estávamos tipo... Mas depois tipo, ok, o Ruben disse. Estamos aqui para darmos, vamos aproveitar ao máximo. Aproveitámos o resto do dia ao máximo, eis que eu insisto muito com o Ruben para andarmos na montanha-russa, que dizem que é a mais difícil, que é esta aqui. O Ruben disse mil vezes que não queria andar. Vá lá, por favor, por favor, eu quero mesmo andar. Vá lá, vá lá. Sentamos, pomos aquelas coisinhas para trancar, e aquilo estava a demorar boeda de tempo. E eles voltaram a levantar aquilo. E o Ruben levantou-se e disse assim, pá, Inês, eu não vou mesmo. Estão a haver problemas, tipo, isto é mesmo porque eu não tenho que andar. Se não queres andar, não andes. Ele ficou a olhar para mim e foi naquela, bem, agora já esperei boeda de tempo para isto, agora se calhar ando. Então eu não lhe disse nada, ele sentou-se e andámos. E foi, boé, fixe. Eis que assim que saímos, o Ruben começa assim a palpar os bolsos. Inês, eu perdi o meu telemóvel. Nesse momento, o meu mundo parou. O Ruben foi perguntar ao senhor da atração e o senhor só lhe diz assim, ah, perdona. E o telefone estava completamente destruído. Era impossível arranjar aquele telemóvel. E também não tinha a capa, ou seja, não tínhamos cartão de multibanco, carro no parque, não tínhamos cartão de multibanco e tínhamos um iPhone completamente parecido. Resumo, estávamos em Madrid, sem identificações, que estavam dentro do carro, sem um centinho e sem telemóvel. Porque eu tinha o meu telemóvel, mas houve um problema com a minha operadora, com a Vodafone, e eu estava sem rede em Madrid, ou seja, só apanhava o Wi-Fi. Eu comecei a chorar, porque eu estava desesperada e, por outro lado, estava-me a sentir super culpada de ter insistido com ele para ele andar naquela montanha russa. e eu só pensei, como é que nós vamos sair desta? Nós não temos um cêntimo, nós não temos identificações, como? Fomos outra vez ao balcão de informações dizer à senhora, olhe, afinal não é só uma chave do carro que nós perdemos, agora também perdemos o nosso cartão de multibanco noutra atração. E a senhora tipo, estúpidos. Ah, antes disto ter acontecido, nós como sabíamos que não tínhamos, tínhamos de apanhar transportes para voltar para o hotel, porque já desde o início do dia que não tínhamos chaves do carro, nós encontramos os portugueses e perguntámos se eles nos podiam dar boleia. Então o que é que nós combinámos com eles? Às 11h30, na parte fora do parque, mas, qualquer coisa, eles ligavam para o Ruben, porque o Ruben nessa altura ainda tinha telemóvel e era o único que podia atender as chamadas, porque eu estava sem comunicações. O que é que aconteceu? Nós ficámos sem telemóvel, logo também ficámos sem boleia, porque ia ser um bocado difícil encontrarmos, porque nós não tínhamos pedido se era 11h da noite, se era 11h30, se era quando o parque fechava, aquilo não ficou muito bem combinado, porque nós achávamos mesmo que íamos ter o telemóvel e que o senhor nos podia ligar. Aí começou a nossa aventura, porque estávamos cheios de fome, estávamos cheios de sede e não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada. Como é óbvio, já não nos íamos divertir mais, porque aquilo já tinha sido mau demais, então decidimos ir para o pé da atração que tínhamos perdido, onde o Ruben tinha partido o telemóvel e tínhamos perdido o cartão de multibanco, para fazer pressão para eles procurarem. E assim foi, o Ruben falou com o senhor que dava-me a ideia que era superior, pelo menos, eu comecei a chorar, ele viu o nosso desespero, aí ele disse, ok, assim que isto fechar, eu vou pôr uma equipa a procurar. O senhor pôs tipo 5 pessoas à procura para encontrarmos la tarjeta, nós também dissemos que podíamos ajudar a procurar, mas eles disseram que não pediam mesmo por questões de segurança, então eles foram, andaram todos à procura, tipo 10 minutos à procura e ouviu-se a frase do senhor. Encontramos la tarjeta! Oh! Graças a Deus! Esqueci-me mais uma vez de contar uma coisa importante. Antes disto acontecer, nós fomos ao carro ver se estava tudo bem com o carro, sabe? Podia alguém ter apanhado, sei lá, as chaves do carro. Eu disse, Ruben, nós precisamos de pedir dinheiro a alguém, nem que seja para comprarmos uma garrafa de água. Vamos ver se encontramos alguns portugueses e podemos pedir algum dinheiro. Encontramos uma família de portugueses simpaticíssima que nos deu 20 euros. Eu guardei o número do senhor para assim que chegasse a Portugal fazer-lhe a transferência dos 20 euros. Era pouco, mas dava para qualquer coisa. Mas assim que a Alice encontramos la tarjeta Oh! Ok, já só tínhamos dois problemas. Não havia chave do carro e iPhone foi à vida. Então nós saímos daquele divertimento e fomos logo a correr para o outro onde tínhamos perdido as chaves do carro que era para fazer pressão para assim que eles fechassem aquilo irem também logo procurar. Mas o que é que acontece? A manager desse entretenimento disse que não era possível procurar à noite porque o perímetro era demasiado grande e demasiado perigoso. Tinha muitas pedras e plantas muito altas mas que amanhã de manhã iam fazê-lo. Então fomos aos serviços gerais e dissemos por favor se amanhã de manhã encontrarem a nossa chave do carro liguem para o hotel onde nós estamos hospedados. E eles disseram ok, fica combinado. Segunda fase ir ver se a nossa boleia estava então à porta quando o parque fechou. Nós procurámos imenso pelos senhores com quem tínhamos combinado mas não os encontramos. Então nós pensámos bem nós vamos ter de pedir boleia a alguém a alguns portugueses. Eu estava tipo a pedir a famílias e o Ruben disse não pensas a famílias possivelmente tem os carros cheios peda casais e eu vi um casal a andar e era um casal de portugueses e mais uma vez foi o céu. Eu perguntei aos senhores explicámos-nos a nossa situação e eu perguntei se nos podiam dar boleia e eles foram super simpáticos e deram-nos boleia até ao centro de Madrid e nós a partir daí já conseguíamos ir a andar até ao nosso hotel. Os senhores foram mesmo impecáveis não sei se estão a ver este vídeo mas se estiverem muito muito obrigada. Dormimos e no dia a seguir esperávamos acordar com uma chamada do hotel a dizer nós temos a chave do vosso carro e se não aconteceu. Ok comece a aventura só tínhamos umas chaves do carro que estavam perdidas no parque como é que nós íamos tirar o carro dali como é que eu ia tomar a minha medicação que precisa de receita eu não podia ir simplesmente a uma farmácia e pedir o Ruben tinha de estar em Lisboa terça-feira de manhã ligámos ao seguro para saber se podiam rebocar o carro até Lisboa pensámos que o seguro em viagem cobria isso mas não o máximo que eles podiam fazer e era por ser um carro de alta cilindrada era levar para um sítio rebocar para um sítio mais seguro em Espanha e depois mandar fazer umas chaves a outra alternativa que tínhamos era mandar por DHL ou SAR ou uma coisa do género para nos mandarem as chaves mas ia demorar tempo e o Ruben tinha de estar terça-feira de manhã em Lisboa portanto nós começámos a ligar a amigos nossos para saber se aceitavam nós pagarmos a boleia ou seja o autocarro ou o avião para Madrid nesse dia e eles iam lá davam-nos as chaves nós íamos buscar o carro ao parkourner e seguíamos para Lisboa começámos a ligar a imensa gente mas como é óbvio pessoas tinham coisas para fazer outras não podiam até que o primo do Ruben o Adolfo se estás a ver isto és o maior ele aceitou vir de autocarro para Madrid ele apanhou o autocarro nesse dia às 10 e 1 quarto da noite e chegou a Madrid às 7 da manhã então o Adolfo chegou ele tinha as chaves graças a Deus o Ruben e o Adolfo apanharam um Uber para o parkourner pagámos um baldeur de ele chegaram ao parkourner eram 8 e meia da manhã e o que é que acontece o parkourner estava fechado ainda porque só abre às 11 e meia então eles tiveram de andar tipo por florestas à volta para tentar chegar até ao carro é isto isto é que é o caminho del rei é este o caminho dá-lhe aí primo até que encontraram um senhor do parkourner e eles explicaram a situação e o senhor tipo sim sim la matricula portuguesa és o único carro és o único coche que está no parque o senhor foi levá-los tipo de carro ao carro e eles voltaram para o hotel vieram ter comigo deram um grande pequeno almoço porque eu já estava super enjoada porque já não tomava a medicação há dois dias e seguimos para Lisboa portanto se achas que a tua vida é má não te os esperes porque há vidas de pessoas piores pá foi uma aventura a verdade é que eu acho que nunca mais me vou esquecer disto na minha vida portanto esta foi a história acabou bem graças a Deus e graças ao Adolfo tem props ao Adolfo aí nos comentários eu espero que tenham gostado deste vídeo é sempre bom poder partilhar estas coisas com vocês portanto se forem ao Park Warner vão que vale muito a pena mas deixem as coisas nos cacifos ou então façam como eu e prendam bem as coisas nos bolsos e é isto malta chegámos ao fim do vídeo já sabem se gostaram deste vídeo ponham um like nem que seja por compaixão ponham um like neste vídeo subscrevam o canal se ainda não subscrevem e ativem o sininho das notificações obrigada por estarem sempre aí desse lado e até ao próximo domingo tchau 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 tchau